Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e a mais um vídeo. Te peço aquele joinha. E você que chegou agora por aqui, te convido a inscrever-se, ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo, que é postado diariamente, às 12 horas e às 18. Deixe o seu pedido de vídeo nos comentários. Atenderei a todos. Compartilhe se você puder. Reprodutor da raça holandesa, Delta Van Yard, nasceu no dia 22 de maio de 2017. Registro, AX 154.301 Pai, Delta Magister, registro na genealogia à frente Mãe, Delta Jás, excelente vaca que tem lactação de 14.913 quilos de leite em 358 dias Vaniard, é top para conformação, ótima saúde, ótimos aprumos, ótimos ubres, boa facilidade de parto no nascimento das filhas e está com habilidade prevista de transmissão leiteira ou PTA, em 1.359 libras, com 93% de ecurácea, com base em 1.146 filhas avaliadas, em 526 fazendas, em 2022. Regenotipado A2A2 para beta caseína, código da proteína do leite que indica redução a alergias, com um melhor tempo de digestão no organismo, características importantes que podem ser transmitidas às suas filhas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.